Salve, salve galera, aqui é o Halsey, bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft Zoo, galera. Esse que é o penúltimo vídeo dessa série, eu quero agradecê-la de antemão já o apoio que vocês deram, certo? Isso me motivou bastante a pensar em outras séries nesse naipe, nesse estilo, beleza? E é isso, esse é o penúltimo episódio, o outro episódio a gente vai inaugurar o parque, certo? Vamos fazer um episódio todo especial aí pra vocês, então não percam. E nesse a gente vai mostrar o que a gente fez, eu quase não fiz timelapse, tá? Porque eu fiquei muito envolvido na construção e praticamente esqueci de fazer timelapse, mas eu vou mostrar as construções pra vocês agora, vai ser bem divertido. Para com isso, mano. Ela não ataca não? Era pra atacar. Tem que ter cristo aranha. Eu tô no survival, era pra ela atacar. Tem que ter cristo aranha. É, que doido, mano. Tá, enfim. Era pra abrir a porta pra eles não atacar, mas tá. Ó, agora é a nossa aranha do restaurante. A gente tá aqui, ó, no The Two Elephants, certo? Que é o nome do nosso restaurante. Um restaurante com naipe europeu. Barra alguma outra coisa no mundo aí, alguma outra parte do mundo. E que matou a nossa aranha? Não fiz nada. Caraca, mano. Esse aí é o biólogo aí, tá vendo? Esse aí é o biólogo que vocês têm aí, ó. Tá vendo? Eu sou o biólogo aqui, rapaz. Ó, a gente construiu os recintos dos felinos, galera. Então a gente fez vários recintos. Como vocês estão vendo aqui o caminho, esse aqui é o caminho do restaurante. Pá, aqui não tinha nada, né? Ó, já tem algumas coisas ali. Vamos começar por qual lugar? Vamos deixar esse aqui por último. Esse aqui tá na minha frente por último. Pra onde vai? Aqui, ó. Eu tô do seu lado, Raul. Mas foi um pra um lado, outro pro outro. Mas esse lá tem essa igreja, ó. Lá tem duas. É mais fácil eu mostrar aqui. É, você ganhou. Esses argumentos foram maiores. Ó, galera. Já mostrou duas, viu, Raul? Aqui temos os leões, ó. A pedra do rei ali. Depois manda uma foto de um leão desse pra mim. Cadê a pedra do rei? Ah, a pedra do rei ali, galera, lá. O mundo é seu. É, eu acho que não é essa música, Raul. É? Não? Que nos guiará. Não é não? Não, não. É a música do Aladdin. Eu tenho quase certeza que é o ciclo sem fim. É Aladdin? O ciclo sem fim. Essa aí é do rei ali, não. Ah, eles estão aqui na porta, aqui, ó. Não, foi dentro da mão. Se entrar, eles vão matar a gente, né? Consegui, consegui. Teoricamente. Só uma rei, mas o TNT tomou a aranha lá, então... Aê! Ó, galera. Ó os bichos. Ah, não! Morri, já era. Puta vida. Eita, o que é isso aqui? É o babuíno. É o Rafiki? Ó o Rafiki, galera. É o macaco, velho. Ó o Rafiki na pedra do rei. É um lindo bebê. Aí, ó. O Simba na minha mão aqui, ó. O Simba é o TNT. Aí, galera. Olha que da hora. A jala dos leão aí, mano. Muito da hora. Os bichos querem me pegar. Os bichos querem me pegar. Ih, eu vou embora daqui. Vamos sair daqui. Deixa o Rafiki aí. Caraca, o bicho é forte. O Rafiki vai morrer, ó. Eles vão matar o Rafiki, coitado. Nada, desrespeita o velhinho. Desrespeita. Bom, vamos lá pro outro lado lá. Isso aqui é a jala dos leões, galera. Isso aqui eu vou deixar... Pessoal, o que eu sei dizer é que eu sou o responsável pelo comido deles. Porque eu fui até uma outra ilha e montei a armadilha pra pegar a jala ali. É verdade. Ó lá. Aqui. Qual que é isso aqui, Nick? É o... O que fez isso, velho? Não era... Não tava assim... Não era porra de roda. O que? O chão era mais pra baixo, velho. Foi você que fez o chão. Que textura moderna, Raul. Foi você que fez esse chão aqui, torto. Não fui eu, não. Raul, daqui é o da pantera curva de preto. Nossa, ficou mó zoado, velho. Olha lá. Ficou um blocão aqui, ó. Que textura moderna. Ai, caramba. Ó a galera, as onça. As onça não, os pantera. Os baguera, os baguera. Tá curiosidade, sabia o que, ó. Cadê a música do... Cadê a música do... 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 Livro da selva, é o... Livro da selva... Não, não é essa daí, não. Aquela outra. Necessário... Somente o necessário. A ordinário é de... Ai, ô, sofá de me bater, eu tô querendo... Não dá, velho, vou ter que entrar no piadinho, velho. Ai, Val, eu vou te contar uma coisa que tá aqui. Eu vou te contar uma coisa que tá aqui, ó. Ah, aqui, ó. As panteras... As panteras negras. Elas são... Pode entrar na... Elas são o que que você falou? É, você acha que é o quê? Elas são uma onça, mas... Elas são da parente da onça, né? Não são parente da onça. As panteras negras, elas, na verdade, são as onças. É conhecidas como jaguades. Só que elas têm uma... 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 Que é chamada melanismo. Uma cor completamente negra. Hum... Mas elas são bonitas. Parece até que não é. Não parece uma deformidade. Parece que é natural mesmo. Elas são bonitas pelo bonito mesmo. O melanismo, não. Ela produz muito mais... É o contrário do albinismo. Ou... Ele... Ela produz tanta melanina que a pele da criatura fica presa. Tem... 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 Em qualquer tipo de ser vivo. Tem... Tem humanos, tem animais. Até em galo. Entendi. Da hora. Ô, Nick, vamos aí fora. Vamos ali fora, ali ver onde o Nick tá? Ele tá ali no... Um pedestal ali? Um pedestal não. Uma... Marquise? Cadê? Não, perceba que é tão boa a gente. A gente tem a forma que tá no vivo. Fui eu que pus. Aí, fui eu que pus. Eu coloquei só pra a gente entrar agora. Eu coloquei em qualquer lugar. Então, nem... Tá até... Tá até ruim esse lugar. Depois tem que arrumar um lugar melhor mesmo. Coloquei aí só pra gente entrar. Aí, Nick, ó. Da hora aqui, hein. Aquelas tão embaixo das árvores lá. Tá lá, bichona, galera. Sabe o que tinha que ter no Minecraft? Um... Um binóculo, velho. Ia ser irado se tivesse. Olha o Optifinal, né? Que tem o zoom. Se tivesse um binóculo. Tinha que pôr esse item no Minecraft. Um binóculo pra você enxergar no... Longe. Ô, Raul. Você sabe o que tá atrás da porta? Deixa eu... Puxar o Didi aqui. Ai, olha o barilho da bichona. Bom, aqui tem o recinto das Panteras. Que vocês viram aí, né? E tem... Nossa, tem um Tig lá fora, lá. Tig lá fora. Bonito, velho. Covagem, velho. E esse outro aqui? Esse outro recinto aqui. Que é a das onças. O Nick não fala, Nick. O que acontece, mano? O que acontece é que eu tô semelhado quase o dia inteiro. Aí, né? Que a gente não tá doendo quando eu falo. Ah, tá bom. Ó, aqui são as onças, galera. Muito bonitas. Esse animal aqui é um animal brasileiro, né? É a onça pintada. Muito, muito bonita a onça, cara. Nossa, é um dos animais mais bonitos de todos, tá ligado? Tá aqui a portinha para o canelo. O que que acontece aí? O outro correndo ali, abanando as abelhas. Por isso que tava cheio de abelhas cutucando ele. Vamos entrar aqui, nós vamos ver. Vamos entrar aqui para nós ver ela de pertinho. As bichinhas bonitas, galera. Ah, eu acho a onça bonita pra cacete. Ó, 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 ela se tomando banho. Ah, que coisinha. É, ela lambendo uma patinha. Passando no olho. Ah, não. Tá brabo, filho. Não gostou. Ah, lá, 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 lá. Ai, 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 que da hora. A animação desse mod, galera, desse custom map, desse addon, é muito bonita, cara. Esse bicho, nossa. Por isso que a gente escolheu ele. Como chama o addon desse... Wild Life Jungle, lógico. Wild Life Jungle, galera. Eu sei que vocês perguntam aí. Qual é o mod? Qual é o mod, Rafa? A gente tá jogando Minecraft Java Edition, ou... Bedrock Edition, ou Windows 10 Edition, chame como quiser. Certo? Não é o Minecraft Java, não é mod isso aqui. É um addon feito... É mod. É, é uma modificação. É uma modificação, mas oficial, de forma oficial. E a gente comprou esse custom map que chama... Wild Life Jungle. Wild Life Jungle é um custom map que tem na loja do Minecraft. Você compra ele, e aí você joga... Hã? Ela basicamente adiciona esses vídeos. Bom, galera, então... Quem tava perguntando aí que mod que era, o nome do custom map é Wild Life Jungle, tá? É vendido na Marketplace da Minecraft Bedrock Edition. Beleza? Não precisa mais perguntar. E a gente usando esse custom map pra fazer a série. Fala aí. Pessoal, essa ilha aqui não é parte do custom map, não. Essa ilha aqui, ela foi gerada randomicamente, só que ela não faz parte. A gente pegou ela pra construir. Inclusive, foi gerada randomicamente, mas da hora, né, cara? Puta ilha fera. Pessoal, deixa eu te fazer uma pergunta. Ó, se você quer... A gente tá aqui junto com a Zon, você quer saber como é que é ser um animal? Quero. Quem é que quebrou o Starkey? Calma aí, o que é que você vai mostrar? Ah, ok. Nossa, olha onde tá a onça, ela vai fugir, velho. Nada. Por isso que tem uma cerquinha de segurança aí em cima. Caraca, ela é muito... Olha, sobe nas árvores, velho. Eu queria dizer que minha Jaws não tem esse defeito. Quem construiu isso aqui foi o House. Que defeito? Tá. Ela... Ela... As... As meus bichos não escalam árvores. Ah, mas as onças escalam mesmo. As onças são danadas, rapaz. Tá maluco? É, ué. Elas escalam mesmo. Ele quebrado, o meu truquezinho. Ah, você já quer saber como que é ser um animal? Hum, quero. Terei que lhe dar essa oportunidade. Realmente, você está aqui na minha frente. Eu vou me afastar, porque eu tô de segurança. Hum. Agora, deixa eu jogar aqui. Não consegue mais se ver, né, House? Não. Agora eu vou colocar bem aqui. Ah, eu virei um coelhinho. Não. É, mas eu não consigo sair do lugar. Eu tô travado no lugar, ué. É, você não pode mais sair, porque agora o coelho é você. Mas eu tô no modo espectador, eu tô... Eu tô... Eita, tá muito estranho isso. Agora, pra onde o coelho vai, eu ia vou entrar aí, ó. Não, eu tô andando aqui, ó. O coelho tá ali, eu tô aqui, ó. Eu tô lá longe. Ele fracassou com seu truque de mágica. Ah, seu truque de mágica não funcionou. O coelho tá aí, ó. Eu tô lá longe. Eu não sou o coelho, não. É, tá, tá, tá. O que? O coelho. Agora sim, mas eu tô travado. Eu não consigo andar. Agora você não consegue mais andar, porque você é o coelho. Ah, mano. Mas eu não consigo andar e não tem graça. Não tem como saber. Então você quer ir ao coelho, House? Se a vida animal é assim, é ruim. Não posso se mexer, ó. Agora eu vou fazer o contrato. Ok, olha só, olha só. Pra você que pode andar. Caramba. Pra você, coelho. Tá segurando um balde de leite. Olha lá, o coelhinho. Fazer o... Seja o bicho. Minecraft seja o bicho. Mas o coelhinho se move, mó estranho. Ele teleporta lá. Deixa eu ver isso aqui. E sai fora daqui, que eu não sei. Eu quero ser coelho. Não, rapaz. Eu quero ser menino. Vambora. Não, eu quero ser menino. Não, eu quero ser menino. Que que é isso? Bom... Eu quero ser menino. Meneiro. Bedeu, bedeu, bedeu. Ó, aqui tá o último... Um dos últimos recintos. Ó, ele querendo consertar. Ficou puto. Vamos lá pro recinto dos tigres, mano. Deixa esse bagulho aí. Vamos lá. Deixa ele consertar aqui. Foi você que fez. Eu só fui trocando os blocos. Não fui eu que pus. Foi, eu sei que fez. Esse aqui, não foi não? Foi eu, será? Não sei, enfim. Vamos lá. Agora, galera, ver o recinto dos bichos mais fera aqui desse Adam, né? Aqui é o corredor. E eu peguei os javali selvagens pra alimentar eles de tão bravos que eles são. E eu prendi eles muito bem. Não tem nenhum javali forte. Ó, que da hora. Aparentemente. O javali louco, mano. O que que tem aqui? Olha que legal, cara. Olha o tigrão aqui. O vídeo aqui, lugar legal, cara. Nossa. De vez em quando, eu tinha que subir aqui pra dormir. A gente pode observar ele aqui. Da hora. É tipo um templo, galera. Aqui é pra gente vai entrar lá, né? Vamos aumentar aqui. Olha, eu sinto umas falhas que os tigres podem usar. Não é nada. Ele não sabe fazer isso daí. Aqui já tem o tigre branco asiático. Ó, o tigre branco asiático. Ah, Raul, o tigre de anelão. O tigre de anelão. Vem aqui, rápido. Ó, o tigre azul, Raul. Calma aí. Deixa eu ir lá ver o tigre dormindo. Ele dorme lá por quê? Ele batizou o tigre azul de azul pra esclarecer que não é um tigre branco zoado. Olha só, Raul, olha só. Olha lá, galera, olha lá, galera. Ai, por que ele vem aqui dormir? Da hora, velho. Ele gosta de uns cogumelos diferenciados. Da hora, da hora. Mas aqui tá vazio, né? Tinha que colocar mais coisa aqui. Colocar uns postos, colocar umas cadeiras. É que aqui é onde as crianças vão ter a vibe pra ficar com a água. Colocar umas lixeiras pro pessoal. Colocar uma barraquinha aqui. Sempre é bom colocar alguma coisa pra vender nesses lugares assim. Que tem parada. Que a galera gosta de comer muito, né? A galera gosta de comer, tá ligado? E aqui tá os tigres, galera. A gente resolveu colocar todos eles juntos. É da mesma família. Aqui tá o lendário tigre azul. Aqui tá o tigrão do... 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 O tigre de bengala... O tigre de bengala misturado. Que eu vou te mostrar. Que isso? Tem um pintinho aqui dentro, ó. Pintinho amarelinho. Aberração da natureza, velho. Ai, caramba. Aqui, ó. Esse tigre aqui é meio feinho. Esse aqui. Daí é o tigre asiático. E aqui tem outro aqui, ó. Daí é o tigre asiático também. Esse é o tigre... Não, isso aqui é mentira. Esse aqui é uma hiena. Não é o tigre asiático. Esse é o tigre sem cabeça. Aqui, galera. Todos os tigres. Olha que bonito. E aqui tem... Aqui você pode ver que é o... Esse aqui é o tigre desaturado. Ele é um pouco mais sem cor do que aquele outro. É. É o Photoshop. Foi isso que aconteceu. É o tigre desgastado. Desgastado. É pra ti. E aqui, galera, tá o templo, ó. O templo dos tigres da ilha Olho de Tigre. Que é o nome da nossa ilha. Porque a nossa ilha é a ilha onde tem os tigres. Certo? A ilha Olho de Tigre. O nome da nossa ilha era Peste de Cupim. Não. Era no começo. Aí depois eu batizei. Olha lá, olha lá, olha lá. Ele brincando com a barriguinha pra cima. Ele tá confiando na gente. Por isso que ele fica com a barriga pra cima. Tá ligado? Porque aqui a gente trata bem os bichos. A gente não maltrata, não. Ó. Ilha do Tigre. Monumento da Ilha do Tigre. Certo? E eu acho que com isso a gente finaliza o episódio, né? Bom, galera. Vamos lá, então. Quem pediu o nome aí no painel dos inscritos, né? Esse vídeo foi o Guizinho Gamer. Certo? Tem também a Keila Michele. Aí, boa. O Thiago Galvão. Certo? Matheus Silveira. Tem quem pediu e tem quem comentou, tá, galera? O Pietro Zocca BR. Você tem que escolher um bicho, meu querido. O Yandino Gamer. Certo? Tem também o Mentos Player. Boa. Davi Equito. Isso aí. Luiz Fabiano. A Pikachu. Minha querida amiga Pikachu. O Lucas Gamer. Isso aí, lendário Lucas Gamer. O Eder Junior. Certo? Lucas Nunes. Tá aí também. Arthur M. Arthur M. FM. Jordan Diamond. Certo? Alguns comentários pedem, outros eu só escolho mesmo, galera. Matheus Gamer YouTube, certo? A Luciene Novaes. Boa. Valdemir Castro, também. Como que tá, meu chapa? Dino Gamer. Olha o canal do Dino Gamer aí, galera. Julia VT. Seja bem-vinda também. Halloween YouTube. Eita. E sempre games. Sempre games. É isso aí. E pra fechar, o Pedro Costa Oliveira. Certo? Galera, eu sei que eu não coloquei nome nos bichos durante dois vídeos. Mas pode deixar que os comentários pedindo nome nos bichos. Eu já selecionei todos. E no último vídeo, eu vou colocar todos os comentários, tá? Que eu selecionei desses dois últimos vídeos. Beleza? É porque os vídeos ficaram muito grandes, galera. Se eu colocasse agora os comentários, ia passar dos 20 minutos e eu não quero. Beleza? No próximo vídeo, então, eu coloco o nome de todo mundo que pediu aí. Nos bichinhos. Beleza? Então, bora pro final do vídeo. Vamos finalizar o vídeo aqui, galera. No próximo vídeo, a gente vai fazer a abertura do parque. Beleza? E aí, a gente vai fazer uma tour pelo parque. Mostrar todas as coisas pra vocês e tal. Certo? E é isso aí. Continue deixando o seu nome aí com a hashtag quero mais pra você poder entrar no parque. Certo? Ou com o nome lá na plaquinha. Ou dando o nome pra um dos nossos tigres, tá? A gente vai dar o nome. Eu sei que teve muita gente que deu o nome pros passarinhos. Eu já tirei as prints. Já tá guardado. A gente vai fazer isso no próximo episódio. Faz uma sessão grande. Dando o nome pra tudo quanto é bicho. Certo? E aí, dá os nomes pros tigre, leão, pantera e onça também. Beleza, galera? Deixa aí a sua sugestão de nome. Quem quiser entrar no mural dos inscritos, deixa aí também. Que a gente vai mostrar tudo no próximo episódio. Que vai ser o episódio final. Beleza? E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o gostei. Clica no like aí. Se inscreve no canal. Vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço. Valeu! E aí, gente. Obrigado.